No Recife, Kleber tenta e Fabinho, mesmo caído, aproveita a sobra e marca Esporte 1, Santa Cruz 0. Tinho derruba grafite na área. Pênalti! Luzinho Vieira cobra e empata. E olha o grafite grafitando de novo. Ele recebe de Jorge Luiz, passa por Tinho e toca no canto. Virada do Santa que deixa a lanterna do campeonato. Santa Cruz 2, Esporte 1.